E a Fundação Alfredo da Mata, localizada na zona sul da capital amazonense, vai completar amanhã 57 anos de existência. O hospital trabalha na prevenção e combate de doenças. A ranceníase é uma das doenças mais antigas na história da medicina. É causada pelo bacilo de rancen, um parasita que ataca a pele e nervos, mas pode afetar outros órgãos, como o fígado, os testículos e os olhos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é líder em prevenção da ranceníase. Aqui no Amazonas, a referência é a Fundação Alfredo da Mata, que neste dia 28, celebra 57 anos. A instituição começa por um serviço voluntário. Na época em que a lepra não havia nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de cura, e que a única possibilidade de controle da doença era a segregação, era a separação, era o isolamento. Então, essa instituição nasceu desse sentimento de prestação de serviço, de se doar ao paciente. Com a finalidade de manter o desenvolvimento das atividades no campo da assistência ambulatorial aos casos de doença, a Fundação Alfredo da Mata tem, ao longo dos seus 57 anos, incentivado, sobretudo, a capacitação através do ensino e da pesquisa. Uma das nossas missões como instituição é fazer o ensino e pesquisa também, além da assistência. Então, a gente tem tentado fazer isso com o apoio do PAIC, também, inserindo alunos de graduação nas nossas mais diversas linhas de pesquisa, fazendo com que a gente desperte nesses alunos a vocação para o pensar científico, para que mais futuramente a gente tenha novos pesquisadores fazendo novos estudos e gerando conhecimento no nosso estado.